Acobardados pela pressão midiática, vereadores da legislação passada viraram as costas para o povo. Além de terem se calado diante das apreteridades da Secretaria de Saúde, ainda aprovaram uma lei que obriga todo cidadão a sair de sua residência, a utilizar a máscara 100% do tempo. Essa lei esdrúxula e mal elaborada tem servido como alvará para a mídia perseguir e constranger cidadãos nas suas, apontando suas lentes defamatórias a pessoas que estão simplesmente seguindo suas vidas. Dizem estar amparados pela ciência, mas a própria lei não contempla uma orientação da ciência de que a máscara jamais deve ser utilizada durante a prática de exercícios físicos. Segundo a mídia cínica, lei é lei e deve ser cumprida. Pois bem, vamos exigir deles a coerência no que eles acreditam. Estamos aqui hoje para protocolar uma representação do Ministério Público contra os apresentadores da TV Anhanguera, que insistem em apresentar seus programas e telejornais sem o uso de máscaras. Lembrando que a lei 10.545 de 2020 não contempla exceções. Logo, a menos que os apresentadores estejam transmitindo de dentro de suas casas, eles devem usar a máscara. Nossa luta contra ações arbitrárias continua. Espero contar com o apoio de todos os vereadores para revogarem essa lei e suas multas abusivas que só prejudicam os cidadãos. O uso de máscara deve ser uma escolha do indivíduo e não fruto de uma imposição estatal ou de um constrangimento midiático. Essa é a minha posição e a defenderei até o fim. E a mesma coerência que tenho em minha posição é a que cobrarei da mídia que se julga no direito de atacar cidadãos por algo que seus próprios apresentadores não cumprem. Reiterando, eu não acredito que essa lei seja justa, mas acredito que aquele que aponta o seu dedo para o outro deve ser o primeiro a cumpri-la. Obrigado.